Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Neto, ao vivo, faz revelação chocante sobre o Criança Esperança, da Globo, critica emissor e dá relato estarrecedor. O ex-jogador de futebol Neto revelou ser contra o método de arrecadação e justificou o motivo. Nesta terça-feira, dia 24, Neto esteve ao vivo no programa de todos os programas, do Portal R7, no YouTube. Durante a entrevista, o comentarista esportivo da Band deu uma opinião polêmica sobre o Criança Esperança, da concorrente, Globo. Eu sou contra o Criança Esperança. Sou contra um monte de coisa. Por que às vezes a gente não olha para o lado das coisas que a gente precisa realmente ajudar, começou dizendo. Ciente de que era um tema delicado, Neto se explicou, após criticar o método de arrecadação da Globo, e não sou contra o Criança Esperança ajudar as ONGs, mas acho que a gente precisa ajudar outras pessoas e fora. Essa é uma visão minha. Ainda na conversa, o atual apresentador dos Donos da Bola relembrou alguns casos que são expostos diariamente nos noticiários e chamou atenção para eles. Desde o ano passado, a emissora carioca vem enfrentando uma série de mudanças. Todas elas atingiram tanto o jornalismo quanto o setor de entretenimento. Várias carteiras tiveram baixa e números profissionais foram mandados embora, principalmente aqueles mais antigos, que recebiam uma verdadeira fortuna de salário. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.